Talvez esse vídeo te cause um pouco de desconforto e em casos mais graves até ânsia de vômito, devido às doses cavalares de coisas sem sentido dentro de um contexto mais sem sentido ainda, onde eu e mais dois convidados teceremos críticas saudáveis e dotadas de muito, mas muito achismo. Ou seja, não se ofenda com nada que será dito nesse vídeo aqui. Haja como um ser inteligente que você é, meu amigo. Comenta aí se você concorda, se você discorda, deixa a sua opinião, beleza? Lembre-se, isso é só um jogo, sua vida não depende disso, então a gente pode se divertir aqui e opinar à vontade, beleza meu parceiro? Simbora! Só pra explicar, isso daqui não é uma tier list, então a ordem que os bosses vão aparecer é completamente aleatória. E pra começar, com muito amor no coração, lhes apresento o The Fear, ou o Spider-Man indiano, como eu apelidei ele durante a série, que eu vou terminar, relaxa, relaxa, eu vou terminar, calma. Tudo que eu tirarei do meu reto a partir de agora é minha opinião, tá bom? E, definitivamente, uma das boss fights mais merdas que eu já vi é a do The Fear. Não gosto da luta contra ele, muito menos dele. De todos, foi o que eu menos gostei, foi o que menos me chamou atenção quando eu joguei pela primeira vez. Mas talvez, só talvez, a culpa disso seja minha mesmo. Porque a primeira vez que eu enfrentei ele, obviamente, eu não sabia de nada, joguei na raça mesmo. Morri infinitas vezes, até conseguir mandar o maldito de volta pro inferno, foi frustrante. Mas sejamos honestos aqui, a luta em si é meio sem graça, não é? Você não acha? Infelizmente, o The Fear, ele é aquele boss apelão. Apelão injustamente. E não é um apelão normal, não é um apelão divertido. Ele é um apelão chato, ele tem tudo que eu mais detesto num boss, ele tem. Ele tem um estilo de luta sujo, um estilo de luta traiçoeiro. Ele é traiçoeiro. O The Fear não presta, ele não toma banho, ele não presta, cara. E, olha, sinceramente, eu morri tantas vezes que eu até cogitei procurar um prédio aberto, subir lá no terraço, sentar no para-raio num dia de chuva e ficar lá. O The Fear de todos os membros da Cobra Unity, ele era com certeza um dos mais letais. Tipo, sem sombra de dúvida. Imagina enfrentar um cara completamente maluco da cabeça, que usa duas bestas com um dardo todo melado de veneno de uma aranha aqui do Brasil, ironicamente, que quando te acerta, não acredita, velho. Ele vai te acertar, ele sempre te acerta. O Snake é sempre envenenado. Aí o jogador vai perdendo o controle dele, e ele começa a se mexer sozinho, até chegar ao ponto de que o veneno toma conta do corpo todo dele. Ele perde o controle e fica rebolando a raba sem parar, ficando completamente vulnerável pro The Fear vir e brincar à vontade com o butico dele. É... Eu tô brincando, tá? A parte do... Essa parte é pura fanfic, desculpa. Na verdade, o veneno só mata o Snake mesmo, se ele não tiver um soro pra usar no inventário. Mas o restante é tudo verdade mesmo. Mas o veneno é... Um veneno. Um veneno normal. Sente-se, sente-se, criança. Seu titio Solid Samurai vai contar uma história. No meu tempo, na época do Playstation 2, utilizávamos itens chamado DVD para rodar jogos. Isso deixava as telas de loading... De loading. Eu sou velho e velho falo errado. Então é loading. Os DVDs deixavam as telas de loading um tanto quanto longas, assim. Fora dos padrões atuais de vocês, jovens. E por que eu tô dizendo isso? Bem, por causa do The Fear e seu maldito veneno, e as 500 armadilhas espalhadas pela floresta inteira, o Snake passa 90% da luta caindo em armadilha e levando flechada. Isso daí te obriga a se curar umas 580 vezes. E a cada flechada que você leva, então a cada armadilha que você cai, você é obrigado a abrir o inventário. E adivinha? Uma tela preta. Você vê uma tela preta por alguns segundos, que parecem horas depois da vigésima vez. E pra finalizar, o maldito ainda fica invisível. Meu, tá de sacanagem. Mas agora os tempos são outros, agora tudo mudou, e agora nós, como jogadores, descobrimos ao longo do tempo maneiras covardes de matar o The Fear. Né? Mandar ele pra vala. E de covardia ele entende, então estamos quites. Sim, o nosso próximo camarada é o The Sorrow. E calma, calma, abaixa essa faca aí, eu posso explicar. O The Sorrow é um excelente boss, um personagem enigmático, profundo, diferente, envolvente, interessante, e eu adoro isso nele. O mistério todo que envolve a história dele é mostrado de forma subjetiva, e isso faz dele um boss muito marcante. Mas então, por que Tramontinas, ele veio parar numa lista dessas? É o seguinte, apesar de toda essa babação de ovo, o The Sorrow é o único boss que a gente não deita ele na base do CQC. Toda aquela cena se passa no subconsciente perturbado do Snake, o que significa que nada daquilo é real. The Sorrow tem a capacidade de se comunicar com os vivos, mas isso não faz ele deixar de ser um fantasma. Até onde eu sei, não dá pra socar a fantasma. Nem os irmãos Winchester é capaz disso, eu acho. Mas uma coisa faz eu ter um grande carinho, um grande estranho carinho por essa parte em específico no game, que são os jumpscares. Que funcionam mesmo, da primeira vez. Mas agora vamos fazer uma pausa pros nossos patrocinadores, que é o primeiro convidado aqui do nosso vídeo, acho que é muito especial. Seja bem-vindo aí, apenas um jogador. Link tá na descrição, hein? Passa lá e se inscreve, seu arrombado. Opa, e aí? Tudo bem? Aqui quem fala é o jogador. E eu acho que eu comecei com a introdução errada de um certo biladeiro por aí, hein? Mas assim, brincadeiras à parte. E voltando para o assunto principal desse vídeo, do nosso caro sólido de samurai, eu vim aqui, a pedido do Solid, para dar uma opinião sólida sobre alguns chefes da franquia Metal Gear. No caso, mais especificamente dos jogos clássicos da franquia, como Metal Gear de Game Boy Color. E pra ser sincero, o único Metal Gear 2D que eu cheguei a zerar foi o Metal Gear de Game Boy Color. Os outros eu cheguei a jogar, mas nunca a zerar completamente. Então, como ele foi o único Metal Gear 2D que eu realmente joguei até zerar, eu vou focar mais nesse jogo, já que pra mim ele tem ótimos chefes e eu posso falar com um pouco mais de propriedade. E olha, ele tem ótimo chefe. Mas, infelizmente, tem um chefe que acaba sendo meio boring se comparado com os demais. Sério, esse chefe é bem chato. E eu tô falando desse daqui, ó. Esse cara serense aqui, ó, com um lança-chamas. E agora é pra desligar essa merda aí, meu! Olha, esse cara é muito chato. Principalmente porque a única coisa que ele sabe fazer é tacar fogo. Eu acho que isso é meio óbvio, na verdade. E ele taca fogo com o moveset mais básico de se decorar, que é ele taca fogo. É só isso que esse arrombado sabe fazer. Sério, é frustrante se você ver esse chefe em comparação com os demais. Ele é simples e ao mesmo tempo chato. Pois a única coisa que ele sabe fazer é tacar a merda de um fogo. Ah, então você agora vem até nos vídeos dos outros pra falar mal do meu chefe de Metal Gear favorito, né, jogador? Pô, tu tá de sacanagem, cara? Espera, que merda que você tá fazendo aqui? Esse vídeo é do Solid. E é meio chato ver você se intrometendo no vídeo dele quando você não foi chamado. Eu não me importo se esse vídeo é do Solid. Eu tô nem aí. Eu vou continuar dando a minha opinião sólida, já que eu não posso suportar ver você falar mal do meu chefe favorito. Ah, então você gosta desse chefe, né? Eu já deveria ter imaginado que você gosta de coisas ruins em qualquer jogo, né? E eu já deveria ter imaginado que você é um passador de pano pra franquia Bokitai como se ela fosse perfeita. O que foi que você disse? É isso mesmo que você ouviu. E eu ainda digo mais. Você é um bobão por falar mal de Haunted Castle. Aquele jogo é perfeito. Ah, não, cara. Seu maldito azarento. Eu não suporto mais. Eu não suporto ser um gostador de Haunted Castle. Eu fui sem querer jogando. Eu fui sem querer, cara. Eu me repito ter dito aquilo, cara. Eu me desculpa. Ah! Ah! E morreu. Bem, eu peço desculpas por essa interrupção. E me desculpe, Solid. Infelizmente, o Darko jogador é muito irritante e às vezes ele é bem inconveniente. Mas enfim, deixando isso de lado e voltando para as críticas, outro chefe desse jogo que eu acho meio... É... É o chefe final. E eu não estou me referindo ao Metal Gear Insano, que é uma luta awesome. E sim sobre o arrombado que estava controlando o Metal Gear. Pois depois de você destruir o Metal Gear, você tem que derrotar ele para finalizar o jogo e vai se fuder. Que chefezinho chato, na moral, velho. Não tenho nada o que falar, pô. É um idiota. É literalmente um idiota. Não tenho o que dizer. Esse chefe só é proxante mesmo. Mas assim, por mais que eu tenha pegado no pé desses dois chefes, de resto, esse jogo é perfeito com os demais chefes. Sério, os demais chefes são muito fodas e eles aproveitam muito bem as mecânicas do jogo. Então, por isso que eu digo, joga esse Metal Gear de Game Boy Color. Vai por mim. Esse jogo é muito bom e a gente não pode deixar essa franquia maravilhosa morrer e nem mesmo deixar esse jogo cair no esquecimento. Por isso, jogue Metal Gear. Você me ouviu? Jogue Metal Gear. É uma ordem. Enfim, acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar aqui nesse vídeo. Então, antes de eu encerrar a minha parte, eu quero agradecer ao Solid por ter permitido que eu pudesse aparecer nesse vídeo. Sério, muito obrigado, Solid. Você é foda demais, meu nome. E bem, agora eu me despeço de vocês, meus consagrados. Pois agora é com você, Solid. Valeu! Valeu! Caralho, esse falou foi muito longo. Desculpa aí, Solid. Desculpa aí. É nóis, Jogs. Fiquei moco aí por conta do final, mas é nóis. Tamo junto aí, mano. Falou! Eu amo você também. Foi um prazer recebê-lo. Tamo junto. E bom, o próximo da lista vai te obrigar a separar um boné, uma touca aí para esconder essas suas entradas para o novo filme do Super Mario. Não é mesmo? Não é mesmo aí, Sundowner? Como é que você está? Você está bem? Está se sentindo invincible hoje? A luta contra o Cabeça de Firmose é uma ofensa a todos os outros membros dos Winds of Destruction. E eu explico o porquê. Eu sei que bastante gente curte o carequinha da Komal, mas vamos analisar aqui friamente os fatos. A boss fight do Sundowner é uma queda de expectativa fudida. O cara tem quase 3 metros de altura, deve pesar umas 2 toneladas, anda com um facão, estilos cangaceiro do Velho Oeste do Brasil, e é o líder dos Winds, velho. E ainda por cima é careca. Mano, depois de todas aquelas boss fights fodas, épicas pra caramba, contra a Mister, o Omunsun e o Sam, e quando a gente chega no grande líder deles, a luta acontece na laje? E pra peidar ainda em cima da diarreia, o cara ainda luta com a ajuda de Minion e de Helicopter? Oh my god. O que ajuda um pouco ainda é a chuva, porque a chuva deixa qualquer cena mais badass. E o que eu acho mais divertido na luta dele é desviar dos concreto, cara. Mas tudo bem, né? Talvez eu tenha pegado um pouco pesado com o carequinha da Komal, mas que eu esperava mais do líder dos Winds of Destruction. Ah, isso aí eu esperava. Ah, me desculpa, mas até vencer ele sem precisar cortar os escudinhos de merda dele, você consegue, cara. Que tipo de boss é esse? Mas tudo bem. Eu queria também aqui adicionar o Casimiro, também, né? Com uma menção honrosa pela sacanagem que fizeram com ele. Uma boss fight marromena ali, né? Mas, depois que você entende a história dele, você percebe o desperdício de potencial. O cara poderia ter se rebelado contra os Winds of Destruction e quem sabe até lutado ao lado do Raiden, velho. Ou contra os dois também, pode ser uma possibilidade. Se você quer saber um pouco mais da história, o card vai estar aí. Tem um vídeo aqui explicando a história dele. E você entende que ele foi enganado e manipulado pela Mistral o jogo inteiro. E a DLC seria muito mais interessante se fosse nós na pele dele, se rebelando contra os Winds of Destruction e enfrentando a Mistral no final, junto com o Blade Wolf, talvez. Quem sabe, né? Não sei. Daria pra fazer umas coisinhas mais interessantes ali. Mas foi uma boss fight ruxada pra caralho, cheia de quick time event, jogada ali aos cocôs. Foda-se. Opa, opa, é o quê? Tô ouvindo aqui, me mandaram um bagulho aqui no ponto. Vai ter mais um patrocinador? Ah, o Valette? Ok, ok. Palmas pro Valette. Seja bem-vindo, meu parceiro. Em Metal Gear, como a gente já está calvo de saber, é uma saga conhecida pelas longas narrações, cenas de cortes extensas e batalhas épicas contra chefes. Mas como nem tudo é flores, sempre tem aquelas batalhas ruins pra cacete. E separei aqui duas de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, que foi o primeiro Metal Gear que joguei na vida. A primeira luta que eu achei horrorosa foi contra a Furtune, lá no capítulo de Big Shell. Furtune é uma das melhores personagens de Metal Gear Solid 2, isso porque, aparentemente, ela tem a capacidade sobrenatural de desviar de projéteis, carrega consigo uma baita Railgun fodástica, e ainda por cima, tem uma motivação forte dentro do enredo. E com tudo isso junto, espera-se uma grande batalha, mas... Não, não. Na verdade, não é bem uma luta, já que você não pode realmente lutar. Infelizmente, só podemos nos esconder dela e depois só assistir enquanto Ocelot a elimina lá perto do final do game. Realmente é uma grande pena não podermos enfrentá-la no mano a mano. E diferentemente da luta contra o The Sorrow lá em Sneak Eater, que é um boss que você também não enfrenta diretamente, mas que tem toda aquela pegada fantasmagórica e sinistra, aqui é só uma luta de mentirinha pra encher linguiça. Agora, a campeã pra mim é a luta contra a Olga lá no primeiro capítulo de MGS2, e essa luta aqui é pior pelo contexto. Além da luta ser horrível porque você não faz nada além de correr da esquerda pra direita, se esconder atrás de caixas e atirar pelos lados, dói ainda mais saber que esta é a única boss fight que podemos fazer com Solid Snake em MGS2. Pra quem não sabe, Raiden é um dos principais personagens desse jogo e controlamos ele mais da metade do game, o que gerou um certo hate nos fãs na época do lançamento, já que a maioria esmagadora queria ver e jogar esta maravilha de jogo com o Solid Snake na nova geração de consoles, mas isso não rolou. Inclusive, o Solid Samurai já fez um vídeo muito bom sobre essa questão do hate no Raiden e com muito mais detalhes. Por isso, vou pedir humildemente para que ele coloque o card aí em cima pra vocês, beleza? Por este motivo, por ser a única e tenebrosa boss fight do Solid Snake neste game, eu a classifico como a pior da franquia. É uma honra poder participar desse vídeo com o Solid Zera e com apenas um jogador, e eu espero de verdade que vocês tenham gostado, beleza? Um abraço pra vocês e tamo junto. Opa, meu consagrado, muito obrigado pela presença, tanto a sua quanto a do jogador, tamo junto pro primeiro collab, eu disse que não ia fazer collab, quer dizer que não sou eu que tô aqui, ok? E o link do canal dos dois tá aí na descrição, quem quiser conhecer mais o trabalho deles, são dois canais excelentes, recomendo. Quem não, passa lá pra dar uma olhada, se gostar, se inscrever é corno, é oficialmente corno, mesmo que seja solteiro, é corno. E pra finalizar, eu queria aqui adicionar a maior escrotidão, o maior esculacho que a Platinum fez no jogo, a maior caganeira que eu vi na vida, que foi os clones da Mistral e do Munsoon. Nossa, como eu amo rever esses dois. Eu cago sangue toda vez que eu lembro que colocaram essa dupla de gente falsa no jogo. Como caralhos a Platinum achou uma boa ideia colocar esses dois saco de bosta? Eu faço aqui um questionamento. Tinha necessidade? Precisava mesmo chegar ao ponto de repetir, não só um, mas dois poses Senhora Pathy nos games. Em Dona Pathy, se eles fossem literalmente apagados do jogo final, não mudaria absolutamente nada. Eles não acrescentam em nada. Só adicionam artificialmente alguns minutos de jogo, ou horas, dependendo da dificuldade. A impressão que dá é que alguém queria muito uma boss fight a mais, só que acabou a criatividade e aí resolveram usar simplesmente o que já estava pronto lá. Foda-se, vamos repetir. Foda-se. Bom, então é isso meus queridos amigos, chequem a descrição aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve, beba água. E uma verdade dolorosa aqui que ninguém aceita. A trilha sonora de Silent Hill é melhor do que a de Metal Gear. É... é verdade, é difícil. Eu sei, mas é verdade. Checa a descrição. Tchau, 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 tchau.